Música Na sessão plenária desta quarta-feira, os deputados analisaram o projeto de lei que pretende garantir o ensino sobre a história e a cultura afro-brasileira e dos povos indígenas nas escolas. A proposta do deputado Carlos Mink foi aprovada e segue para a sanção do governador. É muito importante, primeiro porque você não combate o racismo, a intolerância e o massacre dos povos indígenas só com lei e repressão. Você tem que criar uma cultura diferente daquela oriunda do escravismo colonial. Depois, porque é inacreditável que nós saibamos tanto da Revolução Francesa, da independência dos Estados Unidos, relevante, e pouco se ensina e se aprende sobre os povos africanos, a sua cultura que fazem parte das nossas origens e dos povos indígenas. O Rio de Janeiro pode ter um programa de apoio ao trabalhador autônomo motorizado. O objetivo é garantir direitos às pessoas que fazem uso de veículo particular para exercício da atividade profissional. Dentre as medidas previstas, está a criação de um canal de atendimento exclusivo no DETRAN e a viabilização de uma linha de crédito através da Agência Estadual de Fomento, a Gerrio, para a reforma dos veículos e aquisição de equipamentos de proteção. A proposta do deputado Luiz Paulo foi aprovada e segue para a sanção do governador. A pandemia revelou um mundo absolutamente diferente, onde os profissionais autônomos motorizados passaram a ter uma função mais relevante ainda, que seja nas entregas de delivery, quer seja mesmo na área do transporte. Então esse programa visa amparar os trabalhadores autônomos motorizados de carros, vans, combis e motos. Outro projeto analisado pretende oferecer uma maior proteção para o consumidor filiado às associações e cooperativas de autogestão de planos contra riscos patrimoniais. A proposta obriga as cooperativas a deixarem claras as regras do rateio de despesas. O texto de autoria do deputado Dr. Deodalto foi aprovado e segue para análise do governador. Os deputados votaram ainda o projeto que cria mecanismos de combate ao assédio sexual às mulheres dentro de instituições de segurança pública. A proposta do deputado Renato Zaca recebeu duas emendas e retornou às comissões. A gente sabe que sempre acontece, eu tenho várias denúncias hoje e aí a gente está apurando a fundo, a gente não está deixando passar nada de graça. A gente está tendo denúncia de assédio, a mulher não cede, vamos dizer assim, é transferida. Ela trabalha num local, quando a gente vai ver, trabalha em outro, totalmente longe. Então eles vão usando o regulamento, vão usando o critério, vão usando o chicote do militarismo ou do que seja, para quê? Para ficar tudo do jeito que eles querem. Ah, vai ser do meu jeito, tem que ser assim, a gente não está mais nessa época. Nesta quarta-feira também foi discutida a proposta de criação do fundo pró-esporte. A ideia do deputado Rodrigo Morim é valorizar os atletas de alto rendimento e incentivar a prática esportiva por crianças e jovens, principalmente aquelas em situação de risco. A matéria foi aprovada e retorna em segunda discussão. Criadores de animais domésticos que façam reprodução e venda podem ter que apresentar certificado de pedigree emitido por instituições reconhecidas. De acordo com o autor da proposta, deputado Coronel Salema, o objetivo é valorizar a criação de animais de raça pura utilizados, por exemplo, para guarda, policiamento e terapia. O texto foi aprovado e retorna em segunda discussão. Os deputados analisaram também o projeto de lei que cria o Programa de Acessibilidade à Informática. A proposta do deputado Márcio Canella vai permitir que a população utilize de forma gratuita os laboratórios de informática das escolas da rede pública do Estado. Além disso, o texto prevê a instalação de computadores com internet em locais como terminais rodoviários, estações de trem, metrô e barcas. A matéria recebeu oito emendas e retornou às comissões. E os síndicos dos condomínios comerciais e residenciais podem ser obrigados a colocarem cartazes e placas nas áreas comuns de circulação dos edifícios e formando os canais oficiais de denúncia de violência e negligência contra crianças e adolescentes. A proposta foi aprovada e pode se tornar lei. E aí E aí